Obrigada Que honra estar com vocês mostrando esse disco Agora, ele foi um grande amigo Uma pessoa porque eu tive profunda admiração Quase uma paixão musical E tão especial Um homem culto e inteligente Eu sempre falo dele quando eu canto suas canções nos shows Ele sempre falou em ir a algum lugar Suas canções falam muito disso Eu vou embora, eu tô indo Eu não sei se vou voltar Eu cantei uma das suas canções O Lado B De Belkior Se der vontade de ir embora Vira dentro E tão fora Meu amor Vai chorar Meu amor Meu amor Não vai chorar Ao ver Que um cajueiro Manta flor Sai daqui estarei voltando Princesa do meu lugar Princesa do meu lugar Princesa do meu lugar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Droga Meu amor Lanças e estreia do caminho Quando for Não for Não há fruto que apago Onde os meus olhos Um clarão Nem metrópole Onde eu não vejo No ar do céu É vontade de ir embora Vida dentro, tudo é fora Seu amor não vai chorar Alguém dá joelho, não dá fora Saiba que estarei voltando Princesa do meu lugar A terra toda é uma ilha Ei! Se eu ligo meu radinho de pia E eu vou dar as notícias pra mim E das carnavelas Meu amor, meu passarinho Pode fingir que tu amou Não tances, não tances pelo caminho Eu não vou embora Não há tanto que apague Meus olhos O clarão Nem me trovo aí Quando eu não veja Meus olhos Meus olhos O mal é sem sim Deixa eu estar com nós Deja continuar Então, Yuri e Tostão trouxeram muitas coisas para mim, me apresentaram também muitas músicas. Eu nunca faço essas coisas sozinha, porque eu acho que eu corro menos risco de errar quando eu compartilho, principalmente com produtores jovens, músicos, e que têm uma vivência musical diferenciada da minha, mas que também eu estive na vida deles. Então, eles conhecem minhas possibilidades, onde eu posso, onde eu não posso. Às vezes eu reluto e digo, não tenho condições de cantar, como no disco do Meu Olho Para Fora, que ele queria que eu cantasse uma música de Gainsbourg, compositor dramático francês, em francês. Eu falei, não vou cantar. E o segundo dia ele disse, a música do Gainsbourg. A letra, a gravação. Outra gravação. E ele foi, quando quer uma coisa, de menino, jovem, assim, que tem isso. E aí eu falei, tá bom, eu vou tentar, se ficar uma porcaria, eu não vou macaquear o idioma que eu tenho respeito. Não quero que ninguém venha macaquear o português, a nossa sintaxe lusíada. Aí, depois que eu fiz a voz, eu ia fazer, já tinha feito. Chamei, liguei para uma amiga minha, que é bem poliglófica, falava, Giudinha, minha assessora de imprensa, você conhece alguém, francês, professor, que possa vir aqui, ouvir minha gravação? E ela disse, conheço, daqui a pouco eu ligo. Olha, o cônsul da França quer ir ouvir. Chegou o cônsul lá em casa, um gato, né? Toda vez que eu conheço. Ouvir, eu gostar muito, ainda disse mais, assim, você cantou, você está, respeitou demais a nossa sintaxe lusíada. Uma cantora internacional e americana, top, 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 que acabou com a nossa sintaxe lusíada, quando cantou uma canção. Fiquei muito feliz, mas eu, na verdade, não quero dizer que eu não vou cantar essa canção, vou cantar uma outra. É impossível, eu nem me lembro, mas eu vou cantar uma outra, que eu também rabotei. Quando ele me mostrou, eu falei, cara, não vou saber cantar, não vou saber cantar. Enfim, Arnold Antunes, para você. Se tudo pode acontecer, se pode acontecer qualquer coisa, Um deserto florescer, Uma nuvem cheira no chuveiro, Pode alguém aparecer, E acontecer de ser você, Um cometa vibra ao chão, Um relâmpago escuro, E a gente caminha de montada de qualquer bandeira, Eu quero que esse momento dure a vida inteira, E a linda vida ainda de manhã ou dia, Se for eu e você, Se for eu e você, Se for tudo acontecer, Quem souber pode cantar, Se tudo pode acontecer, Se pode acontecer qualquer coisa, Um deserto florescer, Uma nuvem cheira no chuveiro, Pode alguém aparecer, Pode acontecer de ser você, Um cometa vibra ao chão, Um relâmpago escuro, E a gente caminha de montada de qualquer bandeira, Eu quero que esse momento dure a vida inteira, E a linda vida ainda de manhã ou dia, Se for eu e você, Se assim acontecer, Se for eu e você, A gente caminha de montada de qualquer bandeira, Eu quero que esse momento dure a vida inteira, E a linda vida ainda de manhã ou dia, Se for eu e você, Se assim acontecer, Se assim acontecer, Se for eu e você, Se assim acontecer, Se for eu e você, Se assim acontecer, Se assim acontecer, Se assim acontecer, Obrigado.